Fala meu povo, Donze aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês, hoje Far Cry 4 e Pula em Jay, Pula em Jay Estou em co-op aqui hoje galera com meu irmão mais uma vez, Pula também Hulk, Pula também Hulk, Aê meu filho Não foi legal, ele se estabocou no chão, mas ele viveu, ele viveu, haha moleque Galera é o seguinte, a gente tá aqui em mais uma missão co-op, esse episódio era pra ser o 30 na verdade Porque foi o 10, o 20 e o 30 seriam em co-op, mas infelizmente foi o 29, eu acabei perdendo as contas aí e vamos que vamos Bom, tem uma fortaleza aqui, vocês lembram que no episódio passado a gente acabou de enfraquecer essa fortaleza de Deplan O torturador maldito que a gente sequestrou no episódio 27 Então a gente deixou essa fortaleza que era estupidamente escrota de tomar, a gente sequestrou ela, sequestrou o cara e deixou ela bem enfraquecida A gente vai tentar tomá-la a partir de agora, chegando na surdina, enquanto os cachorros do meu irmão vão gritando, ainda bem que vocês não estão ouvindo essa porcaria Vamos lá velho, estamos chegando aqui de boa, eu sei que tem um sniper logo ali, a gente vai tentar fazer ela aqui da maneira mais conveniente Eu já fiz uma vez isso aqui no save de um amigo meu, acho que foi o Aldebaran até, ou foi no de meu irmão mesmo E o melhor jeito de fazer isso é você colocando naqueles carrinhos, a dica é essa que eu vou dar pra vocês, mas fica meio sem graça Você coloca naqueles carrinhos, aquelas caminhonetes que tem uma metralhadora na carroceria, você coloca mais ou menos aqui onde o meu irmão tá aqui posicionado E aí você tem toda a visão pra você meter metralhadora na cara de todo mundo aqui, inclusive nos helicópteros que chegam Sim, tem helicópteros nessa aqui também, vocês lembram que na primeira a gente fez, tinham helicópteros também Então, vamos lá velho, como é que a gente vai fazer? Diego vai tentar marcar essa porra aí Eu acho melhor a gente usar a nossa seringa, você não tem seringa de caça não? Eu não tenho não, e não tenho como fazer agora Se você usar a seringa de caça vai marcar todo mundo velho Então vai marcando todo mundo aí na câmera, que pra mim não marcou não Vai tentando marcar, aproveita que você já tá vendo a galera mais ou menos Que ainda não marcou pra mim velho Porra, é foda hein, co-op deveria ter marcado pra mim Pela câmera que você marcou aqui, eu tô vendo uma, duas, três caras só E o sniper que fica lá no canto lá esquerdo Olha aí, eu tô tentando marcar também na câmera, mas eu não tô vendo ninguém na janela Você falou que tem na janela Ele também falou que tem Não velho, só na janela mesmo, eu não tô vendo não velho Quantos tão marcados aí bicho? Sim, mais de... aqui só tem cinco, tem mais que cinco aí? Tem dez marcados, e aí? Vamos fazer essa porra como velho? Tem um morteiro ali pra gente pegar também, pra arregaçar todo mundo Então peraí Pois é, o sniper não tá ali velho Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá que eu vou ficar monitorando aqui no sniper Toma cuidado pra não ser até que fui eu Fui eu, fui eu porra, quase fui visto Não vai não, pô, relaxa Vai rapaz Larga, o bicho é covarde demais Vai logo Que covarde, velho Vou até dar um tiro no bumbum dele Mas vamos lá Tô vendo um cachorro também que eu vou marcar aqui Marquei Olha, ele pegou um morteiro Você vai meter morteiro em todo mundo aí? Calma, velho É melhor eu pegar primeiro pelo menos o sniper que tá aí Tem um sniper lá embaixo Ah, então vai Usa o morteiro aí Deixa eu ver se você consegue matar alguém Agora eu não tô vendo ninguém mais, velho Depois eu invado essa porra Qual é isso, velho? Matou só um cachorro Ele falando assim O sniper vai ser logo o primeiro que vai morrer Já tô vendo Tô atirando no Dignalty aqui E agora começou a explodir tudo, velho Vai explodir nessa porra aí, velho Deixa eu matar logo esse infeliz aqui Que é muito chato Pronto, matei 240, velho Nossa, velho Você tá um monstro aí, velho Vai, meu filho Vou ficar só de camarote aqui, olhando Agora é só esperar os Tem um bem ali, ó A cabeça também Pronto, já matou todo mundo Eu acho que acabou, velho Não, você não disse que marcou todo o que tava todo marcado? Tem um maluco que tá ali embaixo, velho Tem um maluco que tá embaixo de você Embaixo de você, exatamente Eu acho que ele tá bugado, velho Mas eu acho que eu pego ele daqui Vem, pera aí Você vai atirar em você mesmo, seu buco É, é só pegar o dali É, eu já tô vendo o cara ali, velho O ideal seria... Vê aí Pegou? Não pegou Pegou Ah, moleque Até que foi rápido, velho Em 5 minutos a gente tomou uma fortaleza Que teoricamente deveria ser bem difícil de tomar Lógico Quando eu capturei o Paul O Depan Aquele maldito A gente já ficou bem mais fácil de fazer essa porcaria aqui, velho Pronto Conquistado a posta avançada Liberado nessa região Não serão mais atacados pelas topas de Depan Então O que a gente tem pra fazer, velho? Agora eu preciso de mais coisas pra fazer, galera Mas eu acho que não tá liberado pra mim Fazer as coisas da parte norte aqui Do mapa Por quê? Porque parece que meu irmão já me spoilou aqui Que tem uma missão Que a gente tem que tomar essa ponte Essa ponte que vocês estão vendo aqui Chamada Portal, é? Local desconhecido Essa ponte a gente toma e depois fica disponível A outra fortaleza foi essa N aqui Que a gente tomou no primeiro vídeo co-op No episódio 10 Se você não viu, vê lá que tá bem legal também Mas agora não tem muita coisa pra gente fazer, velho Vamos fazer uma missão normal Uma missão de assassinato Não, velho Vamos fazer Caça, sobrevivência Tem um assassinato aqui Peraí, tô indo Coloquei aqui no fast travel pra galera E vamos que vamos Essa foi fácil, velho Essa foi fácil Mas principalmente porque o cara já tinha sido capturado Já tinha dito Que tava fácil realmente Que ela tava como fácil agora Que ela tava enfraquecida Vamos só Vamos só, é Vender as coisas que a gente tem pra vender Comprar aqui Umas seringas Um colete balístico também E recarregar as munições Tá tudo lindo Vamos sair Vamos pegar aqui a missão do assassino Qual é a missão do assassino? Acho que é essa aqui Isso aqui Vai dar 27.450 XP Um comboio de um comandante deve passar por uma fazenda próxima Vá até lá Embosque e escolta A escolta e elimine-o Sem ser visto Remova a placa dele Livre-se do corpo siliciosamente para uma recompensa É, velho Tudo que é no stealth nesse jogo é bem mais difícil, galera Mas A gente não vai desistir, velho Vamos chegar até o alvo Aproveitar que a gente já tá aqui Subiu Você vai E pode ficar aí? Que porra de arma é essa aí, velho Meu Deus Na verdade, galera Meu irmão já acabou o jogo Então ele tá com outras coisas que Eu não tenho, né Ele já fez bastante no jogo Muito mais do que eu Como eu tenho outras séries no canal Eu acabo não conseguindo gravar Tudo, né De Far Cry Como eu gostaria E já ter acabado o jogo também Mas é bom também Porque fica legal A série tá bem acessada Pera aí, velho Eu tô indo pro lado errado? Eu tava com a porra de barco shot, velho Puta, velho Porque o GPS tava no Tava na Fortaleza Aí, agora marcou o GPS, certo 500 metros A gente tem que se aproximar Quando, sei lá Quando tiver uns 100 metros A gente dá uma parada no carro E vai sorrateiramente O problema é fazer essa porra em stealth, velho É muito difícil Ainda mais em dupla Porque um só É bem difícil Imagina dois Porque qualquer merda Que um fizer já foi Eu tô com a sniper, pô Eu matei os caras de sniper Silenciado Vocês viram aí Que o Noze Deu uma legal aqui Vamos lá Olha só, velho Os malucos tão ali, velho Os malucos tão ali, ó Agora eu tô Nossa, velho Os caras vão descobrir a gente, velho Os caras vão ver a gente O cara que a gente tem que matar no stealth É aquele de amarelo Tá, mas pra gente fazer isso Tá bem difícil Porque o campo tá meio aberto demais, velho Desse por aqui Mas se você meter um snap em todo mundo Todo mundo vai ver Que tem um cara te atirando, né, velho Vou pegar mais um ali Ah, não, é só uma mulher Que eu vi agora Que eu ia pegar ela de besta, velho O cara de besta lá Deixa eu ver aqui se dá pra Se dá pra eu tirar esse pôster aqui Aqui é multitarefa, velho Sim, se você atirar o sniper ali no meio Ali do povo, pô Eles vão sacar, pô O maluco tá aqui, velho O cara quase me viu O maluco que eu preciso matar É só dar um tiro nele Só que eu acho que os outros vão ver, velho Eu vou acabar não podendo esconder o corpo Não viu, não Não viu, não Ótimo Maravilha Maravilha Vou pegar ele aqui com a besta Só não posso errar Tive que dar Tive que dar 10 flechadas Calma, só esconder o corpo agora Milhar Vai matando os outros caras agora, não Sei lá Ou não pode Então não, não Calma, calma Não mata não Calma então Pera aí Ele tá mandando fugir da área Solte o cadáver E os locais de desova Tem um local de desova bem próximo aqui, velho É, quando eu soltar então, galera Ele tá aqui avisando que Não tem negócio de ser rápido Muito rápido aqui não, velho Calma aí Calma, calma que tem que filmar, velho Exatamente Largaram o corpo aqui Objetivo Mônus completo Cadáver escondido Agora é uma questão só de Pera aí Deixa eu só ver se eu consigo recuperar mesmo E aí, vai E aí teria que ser uma parada muito sinistra, velho Calma, calma A gente vai fazer um... Pera aí Eu não tô conseguindo subir, velho Então explode essa porra desse barril, vai Uh, do motor, velho Deixa comigo esse... Caralho Não deu Acho que dá pra gente fugir Agora é só a gente sair, né Vamos ver aqui Tem um caminhão aqui Cadê o nosso carro? Tem um caminhão virado também Vamos pegar o nosso carro e cair fora dessa porra Ainda tem pouco tempo de vídeo E dá pra gente fazer mais alguma coisa ainda, velho Dá uma olhada aí no mapa Eu nunca fiz esse negócio de desarmar a bomba, não, velho Tá sugerindo uma parada de desarmar a bomba, galera Já saí Eu vou cair naquele rio ali pra pegar umas folhas azuis Pra eu poder fazer uma seringa, velho Ouviu um negócio? Parece que ele já marcou o lugar aqui pra gente Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa pra ver Já tem um GPS Esse é essa bomba aqui? Pô, tem um local mais perto, não tem não? Nossa, velho Mais ou menos, né Acho que não vale nem a pena Tá, será que não tem como a gente pegar um veículo aqui pra... Cadê o veículo que eu deixei aí? Tô só pegando as folhas azuis aqui pra... Fazer os eventos de caça Como é esse negócio de desarmar a bomba, velho? Explica aí e depois eu explico pra galera aqui Ah, parece interessante Parece interessante, galera Ele falou aqui que é mais ou menos assim Tem... Dependendo da missão Tem duas ou três bombas Às vezes até quatro bombas E... Ah, foi mal Ele tem que subir primeiro aqui Dependendo da missão tem duas Dois, três ou quatro bombas, né? E a gente tem que desarmar essas bombas De maneira furtiva No stealth Só que se a gente for detectado Os caras vão ativar as bombas E a gente vai ter mais ou menos um minuto Pra fazer Eu tô lembrando já dessa missão, Diego Acho que eu fiz uma missão dessa Até aqui no canal já Eu acho... Não sei se é tão legal, não Lembra outra aí Deixa eu ver Ó, velho, tem um posto avançado bem aqui, velho Vamos pegar esse posto avançado aqui rapidão Aproveita pra me ajudar aí Porra Quem viu a gente, velho Vamos sair daqui Já tô indo Já marquei posto avançado Agora é só a gente ir lá A galera gosta de um copo assim, velho Não, 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 velho A gente vai chegar invadindo essa porra Já fizemos duas no stealth Agora vamos chegar invadindo essa porra Vou meter o carro lá dentro É, e parece que esse daqui Eu vou meter o carro lá dentro Não se liga aí O ideal seria um carro desse, né Vamos pegar Vamos pegar o carro de metralhadora aqui, galera Que filha da puta, velho É o carro de metralhadora da gente Que a gente ia pegar E o cara se mandou, filha da puta Nada, rapaz Invasão Vamos invadir a porra Cadê 200 200 e pouquinhos metros Você tá com Você tá com Sua Sua Granadeira aí Então invade Eu vou botar o carro Você vai matando os caras na granadeira E eu desço Vou Dar aquela velha Bruxada de Rambo Aqui, velho Não tem como buzinar, não? Dá pra topelar mais uns dois logo Caralho Matei um pelo menos Tenho certeza Porque eu ganhei 100 XP Vai, pega os caras aí, velho Vai, porra Que elefante, porra Elefante não tá com nós, não Puta, mata eu, né Ele mata eu Vai, velho Me ajuda, me ajuda Tô morto Boa, boa Já chamaram reforços? É bom pra dar uma força aqui Esse é o elefante, elefante Porra Deixa eu subir nessa coisa Esse elefante pra controlar ele logo Caralho Elefante de fogo aqui Não mentira Eu podia que fez isso Caçador se fudeu Falta o que? Mais um pouquinho aqui Elefante, essa ação Muito bom Muito bom E finalmente, rapaz Finalizamos o posto avançado Fizemos bastante coisa Na verdade, fizemos três missões Terminamos uma fortaleza Que tava enfraquecida Ganhamos um posto avançado E ainda fizemos uma missão De assassinato furtivo Galera, eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, viu até aqui Muito obrigado Então dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook A gente bate pra ficar legal Se inscreve no canal Se você não tiver Então deixa de curtir A página do Nose Coitado do elefante Foi um otário O cara matou o elefante Com a granada Muito obrigado Então dá joinha favorita Compartilha nas suas redes sociais Me adiciona no Facebook A gente bate papo super legal Se inscreve no canal Se você não tiver Muito obrigado galera E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Abraço Fui Fui Fui